No primeiro dia de pleno funcionamento, o PIX, novo meio de pagamentos instantâneos, teve mais de um milhão de transações até as seis da tarde. Foram mais de 700 milhões de reais movimentados. O PIX é um meio de pagamento instantâneo que, segundo o Banco Central, é barato, simples, seguro e está disponível para qualquer pessoa com uma conta bancária. A rapidez oferecida pela nova plataforma deve substituir os DOCs, as TEDs ou os boletos na transferência de dinheiro. Por ele ser rápido e a informação sobre a transação também ser rápida, o despacho da mercadoria é muito mais rápido e você vai receber a mercadoria muito mais rapidamente. Por quê? Porque a confirmação do pagamento é rápida. O uso de pessoa física para pessoa física é grátis. Não há limite mínimo para pagamentos ou transferências. Pode ser usado a qualquer hora do dia e da noite, inclusive nos fins de semana. Para pagamento numa loja, o PIX lê um QR Code ou QR Code e a transação é em tempo real. O PIX é muito seguro. O PIX vai incluir uma nova forma de pagamento que é rastreável, que é seguro em todas as dimensões e você pode ficar tranquilo quanto a isso. Empresas grandes ou pequenos empreendedores estão apostando na novidade. Para o varejo, o PIX tem o papel fundamental de contribuir para a redução de custos, para a melhoria do working capital e, principalmente, para a melhora da experiência do cliente, com toda a sua conveniência, a sua rapidez. Primeiro, é mais uma opção de meio de pagamento, de faturas e de recargas dos clientes. Segundo, porque com a maior competitividade no mercado, o menor uso do dinheiro deve representar uma redução de custos de arrecadação. E, em terceiro, pode gerar novas possibilidades de negócios, de pagamentos móveis. E, em terceiro, pode gerar novas possibilidades de custos de arrecadação.